Oi gente, eu tô bem com vocês Hoje eu estou aqui com a Kainá Oi gente E hoje vamos fazer o desafio com ela O que tem na minha boca Fica aí com o nosso tutorial Abre a boca Não, começa o vídeo Já voltei o vídeo, abre a boca Que que é isso? Que que é isso? O que é isso? Que raiva O que é isso? Maionese O que é isso? O que é mais? O que é mais? Eu não senti o gosto O que é mais, Kainá? Aquela baleia redondinha Dizem que sabor, Gritura Marango Não Ó Peraí Não É com já NÃO Laranja NÃO É essa baleia redondinha mesmo Mas tem que sabor, pelo amor de Deus Não Termina com A Bunga Laranja Primeiro É Não Errou Que que é isso? Peraí De novo Ardidinho É Que que é isso? O que? O que? O que? Isso é uma sarda Acertou Que que é isso? Oi? Amendoim Acertou